Os ventos da mudança estão a fazer-se sentir no setor energético. Novas formas de energia renovável estão a surgir e a ganhar maior importância. A eficiência energética ganha prioridade. Nas próximas décadas prevê-se uma redução progressiva da emissão de gases de efeito estufa. Como se irá desenvolver o setor energético até o ano 2050? Qual será o papel das diferentes fontes de energia? Para responder a estas questões temos três especialistas europeus. Fomos a Hamburgo, na Alemanha, capital verde europeia 2011, falar com a professora Cláudia Kempfert, conselheira de vários políticos europeus no setor energético. Cláudia, durante este mês no ComandVision.com perguntamos sobre que fontes energéticas vamos usar no ano 2050. O que pensa? Pensamos que a energia renovável vai ter um papel mais preponderante. A Comissão Europeia estabeleceu como objetivo que 80% da energia utilizada em 2050 seja renovável. Iremos ver diferentes opções energéticas em diferentes países europeus, tais como energia solar, nos do Sul, eólica e hídrica, nos do Norte. Teremos também combustíveis alternativos, como os biocombustíveis, que irão ser utilizados e serão provenientes de energias renováveis. Contacta com políticos em Bruxelas e em Berlim. Acredita que os políticos compreendem os desafios que temos pela frente quando se tenta atingir estes objetivos ambiciosos, como conseguir que 80% da energia utilizada em 2050 seja renovável? Penso que a maioria dos políticos percebe que este é um grande desafio. Precisamos promover e encontrar os instrumentos certos, como as tarifas subsidiadas, de que dispomos na Alemanha e em outros países europeus. Claro que é preciso aumentar a extensão da grelha. É necessário expandir as linhas de transmissão e combiná-las nos países europeus. E precisamos de ter opções de armazenamento, porque se o vento não estiver a superar, se o sol não estiver a brilhar, necessitamos de armazenar energia e os políticos têm de apoiar isto. Qual será o futuro dos combustíveis fósseis, como o gás, o carvão ou o petróleo? Precisamos de substituir em breve o petróleo, porque necessitamos de combustíveis alternativos, pois é utilizado para a mobilidade. Claro que o carvão será utilizado para a produção de eletricidade em alguns países europeus, como a Alemanha e a Polónia. O gás é uma boa combinação com as energias renováveis, pois pode ser combinado, é flexível e pode ser usado de uma maneira mais fácil do que outras opções de eletricidade. Cerca de 20% da necessidade energética alemã foi este ano satisfeita por fontes renováveis. Aqui em Hamburgo, o setor da energia limpa representa 5 mil milhões de euros por ano. Jans Riespen dedica-se a promover as credenciais dos negócios verdes da cidade. Ian, o que tem sido feito para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em Hamburgo? Tem-se realizado muito trabalho em diferentes campos. Trata-se de melhorar a indústria de forma a poupar energia. Tem-se realizado muito trabalho nas casas, isolando-as de maneira a que consumam menos energia, mas tem sido realizado muito trabalho de forma a prover a indústria de novas tecnologias que produzam energia renovável ou que aumentem a eficiência energética. Temos estes objetivos ambiciosos de conseguir que em 2050, 80% da energia utilizada seja renovável. Como conseguiremos isso e o que compõe os outros 20%? Acredito que necessitamos da totalidade da largura de banda de todas as tecnologias renováveis. Por enquanto, acredito que a energia eólica irá dominar a próxima década. Mas a energia solar está também a ganhar terreno. Os custos estão a descer, por isso espero que em duas ou três décadas a energia solar seja muito importante. A biomassa ganhará relevância, pois é armazenável. Estou ainda convencido de que vamos precisar da energia convencional para sustentar o sistema por muitos anos. As centrais de gás, em especial, serão muito importantes, por isso acredito que os restantes 20% serão provavelmente compostos por centrais de gás. As previsões sobre quais as fontes energéticas que estaremos a usar em 2050 variam, como se pode confirmar no sítio commonvisions.com. Fomos a Paris, França, onde fica a sede da OCDE, para ouvir outro ponto de vista. O economista Jan Horst Kepler acredita que a implantação do esquema europeu de comércio e de emissões vai ter um grande impacto nas próximas décadas. Jan Horst, olhando para o futuro, para 2050, acredita que as fontes energéticas que estaremos a usar serão diferentes daquelas que usamos hoje? Penso que em 2050 vamos utilizar muito mais fontes de energia livre de carbono, como as energias renováveis e a nuclear. Essa mudança será impulsionada por preocupações crescentes com as alterações climáticas e as emissões de gases de efeito estufa. Isto, provavelmente, será alcançado através da mudança gradual de preços. Custos mais elevados para as emissões de carbono e da energia em geral. Que tipo de reformas gostaria de ver no mercado energético para se conseguir alcançar os objetivos de reduzir as emissões de carbono estabelecidas para 2050? Sinceramente, penso que seja necessário discutir-se apenas uma questão de política estratégica de grande importância ao nível da União Europeia, que é a questão do preço do dióxido de carbono, o verdadeiro propulsor de tudo o resto. Os governos e a Comissão Europeia devem organizar um amplo debate sobre qual é o preço que queremos que o dióxido de carbono tenha neste momento, e qual é o preço que queremos que o dióxido de carbono tenha em 2050 e ainda qual é a trajetória que iremos tomar até lá. Os ventos da mudança podem fazer-se sentir tanto na política como nos negócios, mas a resposta de como conseguiremos chegar a ela está ainda no ar.